Aleluia! Se tem alguém que nos visita, afastado, na casa do Pai, hoje o Senhor quer refazer a aliança contigo, o Pai te espera de braços abertos, aleluia! É tempo de voltar, aleluia! Talvez por algum momento você se distanciou da casa do Pai, mas o Pai está aqui nessa noite de braços abertos para te receber, aleluia! Glória a Jesus para te ter festa, aleluia! Glória a Jesus! Venha, Jesus está te chamando nessa noite, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, vence! Glória a Jesus nessa noite! A timidez, aleluia! Jesus está te chamando, Jesus conta contigo, aleluia! Glória a Deus! Se você quer aceitar Jesus nessa noite, fazer um compromisso com o Senhor, dá um sinal nessa noite que nós estaremos intercedendo pela sua vida, glória a Deus! Você que sente, glória a Jesus, está servindo ao Senhor, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano na sua casa, aleluia! Jesus tem um plano na sua família, glória a Deus, é através da sua vida, é por isso que eu estou te fazendo esse convite, e é o melhor convite que eu estou te fazendo nessa noite, aleluia! Eu poderia estar te fazendo outro convite, mas o melhor convite é esse, glória a Deus! Aquele jovem que está perto ali da janela de camisa, camiseta azul, não sei se já é evangélico,